Meu nome é Helio Beltrão, sou presidente do Instituto Mises Brasil. Vou falar um pouquinho com vocês sobre Bolsa Família. Em primeiro lugar, eu queria fazer um ponto que eu acho que os liberais são mal compreendidos. Eu acho que a maioria absoluta dos liberais tem uma preocupação enorme com os desamparados. Nós, como cidadãos brasileiros, temos que ter a responsabilidade de apoiar os desamparados. Isso é acima de qualquer outra questão. Temos que ter uma solução para os desamparados. Hoje, a solução qual é? A solução é usar o Estado para isso. Só que, o que acontece em questão do Bolsa Família? O recurso costuma chegar, muitas vezes, em quem não precisa. A gente sabe da beira história do gato que exibiu o Bolsa Família durante muito tempo. Não chegam recursos a outras pessoas que precisam. E a quantidade de recursos que chega a quem efetivamente precisa é reduzida. Então, o governo é uma tecnologia, uma mera tecnologia de fazer essa suposta distribuição para quem precisa. Desse apoio aos desamparados. Mas só que é uma, apenas uma tecnologia. Seria muito mais eficiente, na minha opinião. Se cada um de nós pudesse optar por entregar o seu dinheiro, tanto poderia escolher o governo, por um lado, ou escolher, por exemplo, uma ONG especializada, auditada, com melhores práticas, que, por exemplo, mostraria que 95% dos recursos chegam à pessoa que efetivamente precisa, aquela pessoa que você acha que é um desassistido, que precisa ser atendido. Eu acho que, na minha impressão, que se você tivesse essa opção, você escolheria as ONGs auditadas e muito mais dinheiro chegaria a quem precisa. Possivelmente, você contribuiria com uma ONG que atenderia alguém da sua própria comunidade. Então, você teria ainda por cima a capacidade de verificar se aquilo estava sendo verdade e você tiraria uma grande satisfação. Porque a felicidade é contagiante. Quando você vê que uma pessoa que você está apoiando, está conseguindo coisas que ela não poderia, se não fosse essa ajuda, você também teria muito mais felicidade e responsabilidade para com ela. Então, é na hora de a gente acabar a solução estatal para apoio a desamparados e testar novas soluções. Tchau, tchau.